Música Nós desde o primeiro dia estamos tomando atitudes para modernizar o Estado. Modernizar o Estado não significa que ele vai ser de direita ou vai ser de esquerda. O Estado é aquele que deve servir melhor as pessoas e todo mundo. E também para que a máquina pública esteja voltada para o atendimento das necessidades da maioria da população. E não é porque tem eleição que as pessoas vão parar. As pessoas não vão parar. E nós temos que mudar essa cultura. E temos que mudar esse Estado de Espírito. E é esse Estado de Espírito que nós queremos colocar para todo mundo. Que nós temos que começar por nós mesmos para mudar a política do nosso país. Música 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 Música